É mais difícil, viu? Falar, respirar, com a máscara, os problemas continuam sempre os mesmos. Tempo passa, tempo boa e a Poupança Bambarindos continua numa boa. Bom, gente, vamos lá falar um pouquinho sobre esse novo momento de pandemia de passeios para ajudar vocês aí nesses passeios. Só lembrando, todos os passeios guiados, todos os áudios do passeio guiado também já estão disponíveis no YouTube. Então, se você não consegue ouvir podcast, não gosta de ouvir podcast, não está na pegada do podcast, nós disponibilizamos também o passeio guiado no YouTube. Infelizmente, ele não tem o vídeo, é só o áudio mesmo. Você pode colocar lá e ouvir no seu computador tudo certinho. Mas então eu vou começar o nosso passeio guiado de hoje, durante a pandemia, falando sobre algumas coisas que eu tenho percebido nesses três dias de passeio. Mas, lembrando, estou voltando a passear com a Escoelho e algumas coisas precisam ser faladas, né? Tipo o seguinte, óbvio que porque a Escoelho já tem um treinamento muito bem feito, muito bem estabelecido. Não está sendo difícil para ela, na verdade não foi difícil para ela no primeiro dia, passear do jeito certo. Eu não sofri, né? Então uma das coisas que a gente muito busca dentro do adestramento é isso. É ensinar o cão e fazer com que ele saiba daquilo para sempre, né? Óbvio que é necessário a gente manter uma frequência e uma manutenção, né? Uma frequência na manutenção, mostrando para o cachorro o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, quando ele tem que fazer, por que ele tem que fazer. Mas isso lembrando que ele já foi ensinado a fazer tudo isso. E quando ele já tem esse ensino, fica tudo muito mais fácil. Não adianta, logo de cara, você achar que vai sair fazendo certo. Se você não ensinar, se você não perder tempo, não se dedicar em treinar o começo, o seu meio vai ser uma merda e o final vai ser pior ainda. Então, galera, estamos aqui no meu passeio guiado de hoje. Hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre essa nossa nova rotina, né? O que quer dizer essa nossa nova rotina? A gente tem que se estruturar e entender que agora as coisas todas mudaram. E até os condicionamentos que a gente tinha com os nossos cães também mudaram. Hoje eu já consigo ver, depois de três dias saindo com a escândula, que ela já se condicionou ao novo. O que é se condicionar ao novo? Antes, ela ficava muito fixa e já sabia, por causa da rotina, do horário do passeio. Que é geralmente em torno das cinco, seis horas da tarde. Logo depois que eu termino de trabalhar, que eu faço o que eu tenho que fazer, eu vou passear com ela. Mas antes, o condicionamento que era feito com ela era o seguinte, por volta desse horário eu vou lá, colocava o tênis, colocava... Pegava as coisas dela e ela já meio que sabia que isso ia acontecer. Às vezes eu esquecia, ela vinha, me dava um aviso e tal. E nesse momento de pandemia, ela já percebeu uma coisa muito interessante. A gente só sai de casa com a máscara. E então, o que isso mostrou pra ela? Eu posso fazer o mesmo condicionamento, continuar fazendo tudo igual. Pegar o que tem que ser pego, pegar a coleira, pegar a guia e tal. Só que, enquanto eu não pego a máscara, ela não se mexe. Ela já entendeu que ela só vai ter passeio, que a gente só vai sair passear quando eu pego a máscara. E isso, né, é um condicionamento novo. E a partir de agora também, haverá, além disso, mais um novo condicionamento. Que é, eu comprei aquele potinho que lava as patas do cachorro. Então, a gente vai sair passear e na chegada eu vou lavar as patas. Então, é um potinho que você enfia a pata do cachorro e gira pra lá, gira pra cá e ele dá aquela lavada. Só que antes de sair, eu vou ter que fazer uma nova rotina. Qual é essa nova rotina? Que nem hoje. Comprei e chegou ontem, eu usei ontem. Hoje é o segundo dia. O que eu já fiz hoje? Fui lá, enchi de água, coloquei um pouquinho de sabão e tal. Já deixei no jeito. Porque na hora que eu chegar, eu já faço lá. Já coloquei um banquinho no lugar onde eu vou sentar pra fazer isso tudo com ela, né? Melhorar. Melhorar não. Fazer esse... Lavar as patinhas dela. Então, já coloquei um banquinho lá no lugar. Já fiz o que eu tinha que fazer. Isso já ativou mais um condicionamento na cabeça dela. Então, a gente precisa ficar muito ligado, na verdade sempre ligado, nos condicionamentos que a gente propõe ou que a gente acaba fazendo. E às vezes nem é proposto pro cão. Mas o cachorro consegue identificar que nem esse da máscara, o condicionamento da máscara, foi uma coisa que foi natural. Eu nem percebi. E aí, hoje que eu me liguei, falei, opa, olha que legal. Ela já sabe que a gente sai quando eu pego a máscara. Não foi um condicionamento que foi deduzido por ela. Criado por mim e deduzido por ela. Então, isso é muito importante. Esse outro condicionamento. Beleza. Rafa, legal. Entendi toda a parte que você vem fazendo nova. O que tá acontecendo. Mas e o passeio? Vamos lá, gente. O passeio em si, o que eu venho, o que eu venho, o que eu vou trazer aqui pra vocês sobre o passeio em si? Como eu já falei, não houveram muitas mudanças nesses três dias. Óbvio, o que a gente mais precisa ficar atento, né? É que ela já sabe o que ela tem que fazer e tá tudo bem. Então, puxar, no primeiro momento, ela puxou na saída. Só que tem uma coisa. Por que ela puxou na saída? Ela tava no sítio. E no sítio, ela faz xixi na grama. Ela não faz xixi dentro da casa. Ela veio pra casa, ela ficou segurando um bom tempo até... Até ela ir pra grama, né? Então, quando a gente saiu, o primeiro start dela, o primeiro momento que ela viu uma grama, ela saiu correndo. Por quê? Ela queria fazer xixi. Então, ela segurou bastante o xixi. Segurou quase aí 24 horas. Posso até falar isso. Quase 24 horas. No primeiro dia. Já no segundo dia foi normal. Voltou a fazer xixi e cocô normal lá no Weezy. E no... E hoje também normal. Já fez xixi e cocô no Weezy certinho lá, bonitinho. Mas no primeiro dia, ela segurou. Então, ela deu esse primeiro puxão no primeiro dia, que ela queria ir na grama. E aí, eu liberei, ela foi na grama e fez o que ela tinha que fazer. Fez xixi, e na sequência fez cocô. Em relação ao passeio, tudo beleza, tudo ok, né? Uma das coisas que eu consigo visualizar agora, ou nesse momento, é a seguinte. As pessoas que estavam mais presas dentro das suas casas, se viram na obrigação de levar os seus cães passear muito mais. Pelo simples fato. Não é porque elas sabem, ou porque elas almejam, ou porque elas querem dar uma melhor qualidade de vida. Elas começaram a se espelhar nos próprios cães. Muitas dessas pessoas não passeavam com os seus cães. Zero passeio. Principalmente os cães menores. Que fique bem claro, eu estou falando o que eu estou vendo. E eu estou vendo aqui, na minha região. Que é a região de prédios, de condomínios. Que não tem muitos cães gigantes, muitos cães grandes. E a maioria das pessoas tem cães menores. Então, eu posso falar nitidamente que duplicou a quantidade de pessoas passeando com cachorros. E duplicou a quantidade de pessoas passeando com cachorros pequenos. Elas se viram presas como os próprios cães. E muito, como está rolando muito conteúdo, as pessoas começaram a produzir, os adestradores começaram a produzir novos conteúdos, muitos conteúdos. Eles vêm batendo nessa tecla do passeio, né? Que o passeio tem que ser feito. Que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, que tem que fazer aquilo outro. Então, as pessoas começaram a sair mais com os seus cães. Pelo simples fato de que elas estavam se sentindo mal dentro de casa. Então, elas falaram, cara, meu cachorro fica preso 24 horas. Ele deve estar passando pela mesma coisa que eu. Como que a pessoa consegue andar com isso, velho? Em cima disso. Caralho, você que é louco. Bom, vamos lá. Perdi até o fio da meada aqui. Falando dos passeios, né? Que as pessoas voltaram a passear com seus cães. E mais pessoas estão nas ruas. Ah, vamos lá. Consequentemente, mais pessoas nas ruas. Mais cães também. E mais cães problemáticos. Então, cada vez mais as pessoas... Cada vez mais a gente vê, né? Que as pessoas não treinam seus cães. Não fazem nada por eles. Simplesmente compram uma guia, um aparato, um material. Enfiam no cachorro e acham que ele vai saindo, passeando lindo e tranquilo, bonitinho. Então, muito dos problemas. O que já era problema, vem aumentando cada vez mais. Vocês perceberam, não é só simplesmente por eu cruzar por alguns cães. Os latidos, né? Os cachorros latindo. Então, muitos cães que não passeavam, começaram a passear com muitos problemas. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ficar muito ligado aí. Principalmente para quem está passeando e treinando com o seu cachorro. Uma outra coisa que é bem importante falar é sobre o condicionamento. Vamos lá. Eu estava condicionado a passear de 5 a 6 quilômetros por dia com a escândia. Era o passeio que a gente dava, chegava a 5 a 6 quilômetros. Para quem já acompanha aqui o passeio guiado, sabe que em alguns dias eu fazia correndo. E alguns dias eu fazia caminhando, tá? Geralmente, dia sim correndo, dia não. Dia sim, dia não, né? Correndo e caminhando. Então, o meu condicionamento não está dos melhores. Logo, eu preciso voltar a reativar. O meu primeiro passeio com a escândia foi um passeio de meia hora. O segundo passeio foi um passeio de 35, 40 minutos. E eu vou manter esse número de 35 a 40 por um bom tempo. Por que eu vou manter por um bom tempo? Para que eu volte, principalmente eu volte a me condicionar. E por que eu estou falando eu volto, eu volte? Porque a escândia estava no sítio. Ela corre igual uma maluca. Ela corre o dia inteiro no sítio. Ela corre o tempo todo no sítio. Então, o condicionamento dela não baixou. Ela está muito condicionada ainda. O que baixou foi o meu condicionamento. Mas muitos cães que passaram a quarentena reclusos, presos, dentro de suas casas, apartamentos, etc. Eles vão ter essa baixa aí no ritmo de passeio. Vai ser natural isso. Então, gente, não força o cachorro a passear muito mais do que ele consegue. Muito mais do que ele pode. Aproveite esse momento para você condicionar o seu cão ao exercício físico. Comece passeios menores, passeios pequenos, passeios não tão velozes. Assim você vai conseguir manter o seu cão cada vez mais pronto para quando tudo isso passar, você estiver sem máscara e precisar fazer um passeio recente, maior. Então, você vai condicionando aí o físico do seu cachorro agora. Não mais o psicológico, o comportamental. Pensa no condicionamento físico. A partir desse momento, faça toda a parte do físico valer a pena ir para o seu cão. Então, mantenha ele gradativamente. É como se fosse uma esteira, sabe? Ninguém chega correndo 21 quilômetros. Eu até vi um amigo outro dia. Cara, o cara na pandemia ficou alguns dias sem treinar. Ele já corria, já. Mas deu 21 quilômetros. Para ele chegar nos 21 quilômetros, ele treinou 5, ele treinou 7, ele treinou 10, ele treinou 12. E ele foi evoluindo. Então, façam a mesma coisa com os dois de vocês. Assim como eu vinha falando, eu falava antes, treinei a escolha com 4, com 3, com 2, com 1. Opa, ao contrário, com 2, com 3, com 4. Para até chegar nos 7. E eu queria chegar nos 10 quilômetros com ela, mas eu não aguentei, ela aguentaria. Eu não aguentei. Eu reduzi e eu entendi que o meu limite são 5, 6 quilômetros. Então, façam a mesma coisa. Continuem esses treinos, esses tipos de treino. Tá bom? E, então galera, basicamente, pelo que eu tenho visto aqui em 3 dias, é isso que eu posso passar para vocês. É isso que eu tenho para vocês para hoje, para o nosso passeio guiado. Lembrando, todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã, vocês recebem um conteúdo exclusivo, que eu gravo enquanto passeio com o meu cachorro. Peço desculpas se o áudio não ficou dos melhores. Eu estou de máscara passeando. Então, espero que vocês foquem no conteúdo e não na qualidade do áudio. Lembrando, mais um aviso para vocês. Do dia 22 ao dia 25 de julho, vai acontecer um evento onde eu vou apresentar estratégias para novos adestradores. Se você quer ser um novo adestrador, tem um link na minha bio, do Instagram. Você vai lá, clica lá, procura. Semana do Adestramento, Semana do Profissão Adestrador. Jornada do Adestrador, ainda não decidi o nome. Tem um link lá. Você vai lá, clica e se inscreve. Esse evento vai acontecer do dia 22 ao dia 25 de junho agora. Tá bom? Posso contar com você? Te vejo lá. Se você quer ser adestrador, chegou a hora. Esse é o melhor momento. E eu vou contar essa semana o porquê. E como você pode ser. Como você pode ter um faturamento legal. Ganhar a vida, que nem eu ganho com isso. Ser feliz. Assumir as rédeas da sua vida. Ter uma agenda lotada. E viver de adestramento. Viver uma cachorrada, assim como eu vivo. Beleza? Se você é dono de cachorro, tá tudo bem. Nada de errado com isso. Todas as quartas-feiras, até essa semana, eu venho fazendo uma aula totalmente online e gratuita. Onde eu dou os primeiros passos para você resolver todos os problemas com os seus cachorros, com os seus cães. Então, esse link também está na minha bio lá. Está escrito lá. Aula grátis, tal dia, tal hora. Só para você clicar e se inscrever. Você vai cair num grupo de WhatsApp também. Lembrando. É uma baita aula. E o final dessa aula, eu vou fazer uma super oferta e uma baita oportunidade para você entrar para o Manual do Cão Ideal. Não vai ser um grupo de discussão de casos. Não vai ser um grupo no WhatsApp para você ficar mandando fotinho, para você ficar fazendo XYZ. Vai ser um grupo só de apresentação da oferta e da oportunidade. Beleza? Então, é isso. Eu fico por aqui. E a gente se ouve no próximo Passeio Guiado. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto